Faça seu frango assim da próxima vez, isso daqui é tão fácil e tão delicioso que vocês não vão parar de comer Para começar aqui a gente tem 1kg de sassame, coloquei sal, páprica e depois coloque tempero baiano Coloquei agora 3 ovos inteiros, vai ajudar a dar liga no frango e vai ficar incrível pessoal, garanto que vocês não vão se arrepender Agora pessoal vamos misturar tudo muito bem Aproveita e já marca todo mundo que gosta de receita fácil para ver essa daqui que é deliciosa Já está tudo bem misturado, coloquei 2 colheres de maionese e 100g de farinha de trigo E a gente continua misturando novamente A maionese nessa receita vai ajudar o frango a ficar mais molinho Já a farinha de trigo vai ajudar a empanar Prontinho, ele vai ficar desse jeito, tem que ficar bem liguento mesmo Agora em uma panela com óleo quente a gente vai fritar os filezinhos de sassame Um de cada vez, coloque um separadamente do outro O sassame pessoal tem aquela liga que fica no meio e para retirar ela você vai usar um garfo Aquela liguinha que fica no meio fica grudenta e não fica legal no frango Fique de olho, vamos fritar os dois lados É bem rápido essa receita e garanto que vocês não vão se arrepender Porque aqui pessoal não precisa de muita enrolação Basta fazer desse jeitinho que eu estou mostrando para vocês Quer fazer de outra forma? Quer trocar alguns ingredientes? Você pode trocar, coloque também amido de milho que fica super crocante Vai aparecer aquele frango do KFC que é delicioso também E a nossa receita aqui pessoal já está pronta Simples e fácil desse jeito Vocês tem o melhor frango frito da sua vida Agora pessoal só aproveitar dessa receita maravilhosa de hoje Gente, eu fiz aqui em casa, todo mundo adorou E garanto que vocês vão adorar também Pessoal essa receita aqui serve também para vocês fazerem na Air Fry E fica delicioso também Pode tentar fazer no forno Acredito que fica grudando tudo Então não recomendo Faça diretamente desse jeito aqui que fica delicioso Peguei aqui um pouco de ketchup e mostarda Para deixar o sabor mais delicioso ainda E essa é a nossa receita de hoje pessoal Se vocês gostaram Não esqueçam de deixar a sua nota para esse vídeo É muito importante para mim E muito obrigado Tito aqui pessoal E até o próximo vídeo Um grande abraço e fiquem com Deus